Tudo o que você faz, um dia volta pra você Tudo o que você faz, um dia volta pra você E se você fizer o mal, com o mal mais tarde você vai ter que viver Não lhe entregue o seu ódio, sua crise existencial Peliminares não me atingem, o que me interessa é o final E não me venha com problemas, se tá sozinho o seu mal Porque tentar, tentei demais, e você só me usou Eu tentava ajudar, e você só me queimou Mas é errando o que se aprende, minha boa vontade se esgotou Os aborígenes na Austrália, com o bumerangue vão caçar O bumerangue vai e volta, e só fica quando consegue acertar E eu sou como um bumerangue, quando eu acerto pra matar Com o bumerangue tudo vai voltar E a querida que você me fez, é em você que vai sangrar Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não Melhor do que a sua ferida aberta E o sangue ruim do seu coração Eu não entendo como fui cair, dentro da sua ferida E não tentei fugir Me sinto mal lembrando o que aconteceu Você tentou roubar, mas o bumerangue agora é meu E o sangue ruim do seu coração E não tem por mal Podem 送re E aí